Nós participamos da Feira do Empreendedor, em fevereiro do ano passado. E nessa feira, através do SEBRAE, nós tivemos uma grande oportunidade de ter novos modelos de canais de distribuição. Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. SEBRAE São Paulo apresenta Conte sua história Nós estamos aqui hoje na nossa empresa, na ID Biojoias do Brasil. É uma empresa que transforma artesanalmente os acessórios femininos. Não vejo a hora de estar ao seu lado Por exemplo, essa pulseira é uma pulseira fio do Buriti. Além do Buriti, nós trabalhamos também com o capim dourado. O capim dourado vem em natura e é transformado artesanalmente em acessório feminino. A ID Biojoias surgiu de um trabalho feito de mestrado em marketing, em que nós tínhamos que fazer algum projeto que fosse desenvolvido na área de responsabilidade social e ambiental. E como orientação, nós acabamos desenvolvendo o trabalho da pesquisa de um produto nacional, de um produto que fosse reconhecido pelo mercado brasileiro e fora também do exterior, e que leve o conceito, que é muito importante, de responsabilidade social e ambiental e de sustentabilidade. Então hoje a gente tem, através da ID Biojoias do Brasil, várias famílias que participam do seu sustento para que a gente possa transformar e profissionalizar para o mercado brasileiro e internacional os nossos produtos. Há dois anos atrás eu acabei procurando o SEBRAE para que a gente pudesse fazer alguns cursos de capacitação, para que a gente pudesse procurar uma consultoria e participar de algumas situações, de alguns eventos em que a gente pudesse apresentar o nosso trabalho. Então o ano passado nós fomos convidados a participar da Feira do Empreendedor. E isso foi muito legal, porque nós estávamos num momento em que o nosso produto tinha que ser reconhecido pelo público. E essa feira veio de encontro com a nossa necessidade. A gente montou o nosso quiosque para apresentar os produtos, mas muitas pessoas que vieram visitar a feira disseram, olha, no momento agora eu não quero somente investir só no quiosque, eu quero primeiro ver se realmente o produto onde eu vou vender é um produto que tem bastante aceitação, para depois eu partir para um quiosque. E aí nós vimos a grande oportunidade que nós tínhamos de fazer a venda direta. E nessa venda direta nós desenvolvemos um modelo de maleta em que o consumidor pode escolher o produto que ele quiser e colocar dentro da maleta de acordo com o que ele quer investir. E nessa maleta ele pode vender para o consumidor final, sem problema nenhum. E para isso hoje, para ele é um complemento de renda. E hoje nós temos várias revendedoras que fazem as compras para poder contribuir na sua renda mensal. Então a gente viu que a partir da feira a gente acabou se profissionalizando até melhor dessa parceria que a gente fez com o Sebrae. Nós começamos a fazer a exportação para alguns países, como o Canadá, Israel, Estados Unidos, Inglaterra, entre outros. E hoje nós temos a informação que na própria feira do Sebrae do Empreendedor vai ter um espaço de arena de negócios internacionais. E nesse espaço nós estamos com uma expectativa de criar grandes negócios para que a gente possa também comercializar nossos produtos através de parceiros internacionais pelo Sebrae. Eu sou o Hétor e Danieli Júnior, da ID Biojais do Brasil, e essa é a minha história. Eu sou o Hétor e Danieli Júnior, da ID Biojais do Brasil, e essa é a minha história. Obrigado.